Bem, nós estamos marcando presença mais uma vez aqui no plantão policial da rua do Vergueiro, aqui no centro de Piracicaba. Vamos agora aos destaques do último plantão. Ele foi pelo celular, usou a foto do meu filho com outro telefone, dizendo que ele precisava de um empréstimo e que eu fizesse um Pix ou então uma TED hoje no banco. Como é que a senhora percebeu isso? Como eu percebi? Porque meu filho não faz esse tipo de coisa, empréstimo de dinheiro. E se ele tiver que emprestar, ele viria pessoalmente. Não aconteceu. Evidentemente que a senhora não caiu no golpe. Não, não caiu. Não caiu porque o palavreado, que não era o costume de usar mãe daqui e mãe de lá, e a pessoa que se passou por ele falava no feminino, e ele é masculino. A jornada e da conta do banco. O que é que houve? Clonaram a conta do banco, tiveram acesso ao meu CPF e tentaram e fizeram um empréstimo de 5 mil reais na minha conta. Só que eu não sei ainda porque o banco está fechado. Eu preciso fazer o boletim de ocorrência para mim ir até o banco. E como que você descobriu isso, Adalberto? Porque os amigos começaram a mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, falando que postaram as conversas com uma pessoa no meu Instagram. E clonaram a senha do meu Instagram também. Aí falaram que fizeram empréstimo, que conseguiram 5 mil reais assim e assim, colocaram até o nome da pessoa. Aí eu vim fazer o boletim de ocorrência. E aí E aí E aí